Há um ano entrou em vigor a lei do menino Bernardo, inicialmente chamada de lei da palmada. Ela garante a crianças e adolescentes o direito de serem educados sem castigos físicos. E esse é o tema da segunda reportagem sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa jovem de 14 anos convive com várias marcas deixadas pela infância turbulenta ao lado da mãe. Algumas são físicas, outras psicológicas. Aos 8 anos de idade, ela era obrigada a tomar conta da irmã mais nova, na época com 3 anos, e fazer faxina na casa. Se o serviço não saísse conforme a mãe esperava, a agressão era certa. Ela saía às 6 horas da manhã para trabalhar, deixava o recado do que eu tinha que fazer e do que eu não tinha. Se eu não fizesse, eu ia apanhar. Aí teve um dia que ela saiu para a rua, começou a beber muito, voltou para casa e ela começou a me bater sem motivo. Para mudar histórias como essa de violência contra a criança, há um ano entrou em vigor a lei da palmada, que garante aos menores o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos. A lei da palmada é a alteração mais recente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela determina que os pais ou responsáveis que baterem em crianças ou sujeitar os menores a tratamento cruel ou degradante devem ser encaminhados a um programa de proteção à família, passar por um tratamento psicológico ou psiquiátrico e ainda levar uma advertência. A lei também afirma que a União, os estados e municípios devem atuar juntos na criação e execução de medidas para coibir o uso de agressão e divulgar maneiras não violentas para educar menores de idade. Ela é muito importante porque ela traz um novo olhar para que toda criança viva sem violência. E nós sabemos que uma criança que cresce sem violência, ela não vai reproduzir essa violência, essa agressão na sua vida infantil, na sua adolescência. Essa psicóloga trabalha há dois anos em um abrigo para menores vítimas de violência. Ela afirma que bater não é a melhor maneira para se educar um filho e dá dicas aos pais sobre como lidar com os menores. É a conversa, né? Eu tenho muita paciência. Se na hora que está acontecendo não está com paciência, sai de perto, respira fundo, né? Depois volta, conversa. Um bom diálogo a gente consegue muito mais. A educação, existem muito menos traumas, né? Também um bom diálogo. Não adianta gritar, não adianta discutir, não adianta ameaçar. Então, uma boa conversa com essas crianças, a gente consegue muito mais resultados. Mesmo depois das agressões que sofreu da mãe, o sonho da jovem que entrevistamos no início da reportagem é virar modelo e voltar para o interior da Bahia para ajudar a família. Enquanto esse dia não chega, ela pede mais amor na relação entre pais e filhos. Que os pais possam ter paciência com seus filhos, amor, dar carinho, dar tudo o que eles precisam. As denúncias de violência doméstica e outras violações aos direitos da criança e da adolescente podem ser feitas pelo Disque 100. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para fazer a denúncia, não é preciso se identificar. E até a denúncia, não é preciso se identificar. Tchau.